Oh, oh yeah, do Morena Eu já deixei de te seguir, mas não adiantou Eu nunca fiquei assim, nem eu mesmo estou Mas me reconhecendo, não consigo mais unir Desde o dia que a gente terminou Não tiro o celular da minha mão Passo a noite em claro, me segurando pra não te ligar Não sei o que é pior, imaginar que alguém já pode estar Ocupando o meu lugar, ou não te ter aqui Estou a ponto de enlouquecer Mas sei que se você pudesse ver A minha agonia deveria correr Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo Oh, oh yeah, do Morena, Monaco Não tiro o celular da minha mão Passo a noite em claro, me segurando pra não te ligar Não sei o que é pior, imaginar que alguém já pode estar Ocupando o meu lugar, por não te ter aqui Estou a ponto de enlouquecer Mas sei que se você pudesse ver A minha agonia deveria correr Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo Se você pudesse ver Se você me der só Mais uma chance Bebê, juro que você não vai Se arrepender Vai ver que eu Eu mudei por você Mudei por você Estou a ponto de enlouquecer Mas sei que se você pudesse ver A minha agonia deveria correr Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo Estou a ponto de enlouquecer Mas sei que se você pudesse ver A minha agonia deveria correr Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo Cuidado, seu bebê, enquanto é tempo